Seja muito bem-vindo ao Enfoco, o programa em direto de grande informação aqui nas noites da Regiões TV, uma parceria da Regiões TV do Grande Porto e Sérgio, esta semana vamos ter mesmo que falar de economia, é inevitável. Vamos ter que falar de economia porque é o que está a dar, neste momento toda a gente em Portugal sabe um bocadinho de economia, porque a informação é tanta que qualquer dia, qualquer dona de casa sabe mais de economia do que sabíamos nós aqui há uns anos atrás. O problema é aquilo que não vamos sabendo e que vamos tentar também descobrir ao longo deste programa. Passo a apresentar os meus convidados e porque não falámos só de economia, vamos falar de televisão digital terrestre. Agradeço desde já a doutora Elisa de Oliveira que está aqui em representação pessoal e também da ERC, da entidade reguladora, e a Eugênio Paulo Pereira que é empresário e é o diretor-geral desta casa da Regiões TV. E aqui deste lado temos a do Douro Azul, porque vamos falar de coisas muito bonitas, dos seus encantos e das vezes também de alguns menos encantos. O Sérgio Figueira que é diretor de marketing da Douro Azul, doutor Adolfo Amílio que é deputado pelo turismo da Câmara de Penafiel, um empresário também ligado a estas coisas. E aqui mesmo, aqui partinho de mim, a professora Laura Teixeira, uma professora especialista da área de economia, a quem vamos começar logo por perguntar umas coisas sobre como é que está isto tudo do FMI, não é? O FMI que é um palavrão e que as pessoas hoje têm muito medo. A história leva muitas criancinhas a ver o programa, parece uma espécie de papão. É um papão o FMI para nós? O desconhecimento faz com que nós também tenhamos sempre mais receio daquilo que é o incerto. O facto é que o FMI foi sempre associado a momentos menos felizes ou mais difíceis da nossa economia. Portanto, nomeadamente no final da década de 70 e depois novamente no início da década de 80, associado também a grandes crises, nomeadamente de petróleo. E portanto, tudo isso faz com que... Mas quando se diz que o FMI vem aqui pôr-nos, arrumar a casa, no fundo, isto significa o quê? Que nós não fomos capazes, naturalmente, não é? Porque não era preciso eles virem. Sim. Mas, digamos, vai ser muito duro, como se diz, ou está-se um bocadinho a carregar nas tintas, porque estamos em época de eleições e também convém dramatizar estas coisas às vezes? Mas, basicamente, não tenhámos ilusões, que vai ser duro, será. A questão do FMI, o FMI vem também acoplado ou associado também ao Fundo de Estabilização Europeu e, portanto, o que nós temos aqui é uma ação consertada no sentido de organizar as nossas contas públicas, que desde há muito tempo a esta parte foi mais, de alguma forma, não tão sentida após a nossa adesão à União Europeia porque entraram fundos, mas, evidentemente, a nossa questão estrutural mantinha-se e nós, mesmo com os fundos, não fomos capazes de criar instrumentos que, de alguma forma, nos munissem em termos de competitividade e que ajudassem a que os Estados e as empresas também, em particular, pudessem funcionar e contribuir para que a economia melhorasse. Aqui, foi uma falha de cálculos economistas ou a culpa é só política? Quer dizer, aqui os políticos que têm a culpa, não houve previsões, não houve... Nós somos muito católicos nesses termos das culpas. Eu acho que a questão da culpa nós temos... A culpa é repartida se... Nós temos, basicamente, a economia que funciona com famílias, com empresas e com o Estado. Temos a revisão digital terrestre, que é, assim, uma espécie de palavrão tecnológico, Leandro Esmanada, e Luís Oliveira, que eu vim a explicar o que é isto da TDT. A televisão digital terrestre é uma nova forma de difusão e de distribuição dos conteúdos televisivos, aproveitando a tecnologia digital. Obviamente, nós hoje vemos televisão através de uma emissão analógica, muito embora as câmaras estas que aqui estão já são digitais, e, portanto, tornará possível que toda a cadeia, desde a produção até à recepção, em casa do espectador, se possa ter uma tecnologia semelhante, melhorando, naturalmente, a qualidade do áudio, muitíssimo mesmo, e a qualidade da imagem. Mas, antes de entrarmos nos pormenores, digamos, daquilo que serão as vantagens domésticas, digamos, do telespectador, digamos só uma coisa, o cabo que nós temos para ir espalhado não distribui o sinal digital? Distribui. Então, porquê é que me dizes que hoje a distribuição é analógica? A distribuição terrestre, digital terrestre, que não utiliza o cabo. Ah, portanto, estamos a falar da emissão sem fios. Sim, vamos lá ver, da emissão sem fios. Portanto, o digital terrestre é a emissão sem fios. Pronto, lá está, é um problema. Exatamente. E, portanto, nós vamos ter uma melhoria significativa da qualidade de imagem e caminharemos, obviamente, num espaço de tempo curto. Lá em casa, o que é que as pessoas vão sentir? Vou sentir melhor imagem, vou pagar mais, vou pagar menos? Como é que isso vai processar? Não, não, não. Esta, nós temos dois modelos. Temos, ou teríamos dois modelos, simplesmente, contingências de mercado obrigam que tenhamos só o free to air, ou seja, o acesso livre. E o acesso livre será a recolocação dos quatro canais dentro daquele palavrão must carry, ou must delivery, melhor dizendo. Os quatro canais é o que as pessoas vão continuar a ver para já, porque está ainda em fase de tribunal de resolução de um quinto canal. Vamos ver qual é o resultado do tal quinto canal, qual é a decisão final do tribunal. Portanto, não há de facto, isto é o único senão, uma maior oferta, que a televisão digital terrestre devia ser acompanhada de uma maior oferta, para que as pessoas possam aderir mais rapidamente. Porque com o efeito, o que é que isto vai obrigar? Ainda há muito, muito televisor em casa das pessoas, que nós chamamos o CRT, portanto, o televisor antigo, o televisor normal. Esse televisor não serve. Portanto, o nosso televisor da cozinha, adquirir ou adquirir uma caixinha, uma set-top box, portanto, uma caixinha que faz a descodificação. Desde que tivemos o Douro Património Mundial, valeu bem a pena. O que é que isso nos trouxe a mais? O que é que isso trouxe de vantagem, não apenas ao país, mas às pessoas que vivem nas margens e trabalham nas margens do Douro? Trouxe, porque a economia local, digamos, e Ribeirinho do Douro, toda essa economia saiu favorecida. Eu falo, por exemplo, em Penafiel, que com a construção do nosso caix, da costagem, estes navios da Douro Azul, infelizmente, ainda não pararam lá, mas espero no futuro que possam parar também. Aliás, deixava aqui, se calhar, já o desafio para a próxima Festa das Indoenças, que é na quinta-feira, nas vésperas de Sexta-feira Santa, que para ver uma coisa igual, não sei se alguém daqui que está presente conhece, tem que ir ao México ou à Austrália, porque com 60 mil velas ligadas naquelas encostas do Douro, assistir à procissão, aos barcos rebeldes também, eles iluminados, é qualquer coisa de singular. Portanto, isto passa-se no Conselho de Penafiel e na confluência do Douro e Tâmaga. Portanto, e dizia eu que o Douro, sem dúvida, tem trazido imensa gente ali ao nosso Conselho, com a construção daquele cais de acostagem, porque os barcos param ali e depois fazem os circuitos para Penafiel, como há pouco aqui o colega dizia. Se me permite, só, por exemplo, a nível da Douro Azul, no ano passado, 2010, foram cerca de 100 mil turistas que, com os nossos barcos, portanto, entraram e percorreram a região e lá ficaram também. Era o que eu dizia, por isso é que eu chamava uma autostrada, porque neste momento, acho que circulem quase tantos turistas no Douro como na nossa autostrada aqui no Norte. E nós estamos ao lado, Rui, estou-me a lembrar de uma coisa muito importante, que é o comboio e muitas outras coisas. Sim, e também o comboio. Mas dizia eu... O comboio é que é o Rui? Espera bem, não, não. Está batido um bocado radical. Pois, nós em Penafiel, repara, a pessoa que encosta ali, no nosso cais, no nosso cais, tem logo a Rota do Românico, 3, 4, 5 monumentos que fazem parte da Rota do Românico ali no nosso Conselho, bem perto, dentro do Rio, tem logo o primeiro monumento, que é a Igreja de Igreja, depois tem a Ciudad de Cabeça Santa, o Mosteiro de Paz de Sousa, tudo muito bem perto ali do cais. Mas depois temos também, a nível de saúde e bem-estar, temos umas termas completamente revitalizadas, são as termas de São Vicente, que têm um dos melhores spas termais de Portugal, que está a 5 quilómetros do cais. Aliás, essa é uma indústria hoje e de fluxo, tem a indústria ligada ao bem-estar, sem dúvida alguma, porque aquela água de termas de São Vicente é realmente uma água singular e que estão funcionando bastante bem. Mas depois temos outras coisas, nós temos em Penafiel, em Penafiel também, o nosso museu, um museu que foi o ano de 2010, o Museu Nacional do Ano, o melhor museu português do ano. Uma pergunta, os municípios ribeirinhos conseguem associar-se e potenciar em conjunto, digamos, as riquezas e as possibilidades turísticas de toda a margem? Sei lá, é fácil? Na Rota de România, em que eu sei que há uma colaboração entre vários municípios, por exemplo, a Margem Sul, Rezende, por aí, conseguem, digamos, fazer algum tipo de associação? Sim, a nível do Douro, muito sinceramente, ainda não existe essa associação. Então, comecei este ano, eu dei os primeiros passos este ano com o nosso município vizinho, do Marco Canaveses, porque ali entre os rios, o Torrão, portanto, já é Marco Canaveses, comecei este ano, os primeiros contactos para eles participarem também precisamente nesta grande festa das indoenças, porque isto, Castelo de Paiva ainda apanha também ali um pouco daquelas pontes que faz parte do Conselho de Castelo de Paiva, e nós evidentemente que juntos somos mais fortes, claro, isto é mesmo assim. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada a todos por terem estado aqui. Boa noite.